Rapaziada aqui em Queimadas, para aí, viu João, aqui de Galego, mandando uma Nordeste é isso aí, a festa do Nordeste é aí, ó, paquejada Passando aqui no curral, rapaziada nos trabalhos no curral ali Passando aqui, a boiada aqui, a disputa aí, ó, tá pra descer daqui a pouco, olha Só boião, hein, só topo, é, é duro, é isso aí, galera Apoio 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 Obrigado.